Fala pessoal, beleza? Hoje vou falar pra vocês aqui um problema que tá acontecendo no meu lago Esse lago aqui, ele tá sem peixe E na verdade tinha bagre aqui, né? E encheu com a chuva, tem um ladrão ali no lado E ele entupiu e não deu conta de escoar água E os bagres, eles... Eles morreram Então gente, um problema que acontece muito É a criação de algas Mas no meu caso aqui, eu tenho essa alga filamentosa Porque a alga que deixa a água verde Não tá dando por causa do meu outro lago O lago grande Como eu falei em outro vídeo Os meus lagos são interligados Então todos usam a mesma água E você pode ver que a água é transparente E usa o mesmo filtro Que é o meu filtro plantado Se você quiser ver o vídeo do filtro plantado Se inscreve no canal Que eu tô montando um vídeo sobre ele E logo eu vou postar O que que acontece então, gente? Essa alga filamentosa Os peixes, eles se alimentam dela Não são todos São os herbívoros que vão se alimentar dela E já o bagre, ele não se alimenta Então quando tinha bagre, já formava a alga Ela não é um... Ela não traz malefício pro teu lago ou aquário Só que ela vai deixar o lago feio Você pode reparar aqui Então na maioria das vezes Elas tomam a parte superior do lago A flor da água todinha Às vezes elas descem Às vezes elas sobem Mas isso daqui é facilmente resolvido Colocando uma tilápia aqui dentro De tamanho médio Tá? Colocou uma tilápia que resolveu Se você tem esse problema no seu lago Coloca uma tilápia Ela vai dar conta de comer esqui E não vai deixar ela se alastrar O que causa isso? É o sol, a iluminação Ajuda no crescimento das algas, tá? E é fácil de resolver colocando uma tilápia, tá? Tem peixe que não come Então a tilápia eu sei que come Porque eu já coloquei E elas resolvem o problema Tanto que aqui nesse outro lago meu Aqui no meu lago grande Não tem Ó A água é transparente, tá? Não tem Aqui tem tilápia e tem carpa também Carpa vermelha E a água tá assim Por causa do meu filtro plantado ali Que eu já falei pra vocês Que eu vou fazer um vídeo, tá? Só uma prévia dele Então esse aqui é o filtro plantado A filtragem da água é feita por plantas Tá? Sempre coisas vivas Nada de ficar Colocando É... Maras orgânicas, sabe? Isso Influencia muito na qualidade da água Então Logo eu vou fazer um vídeo pra vocês Então se você quer acompanhar os vídeos do canal Ficar sabendo aí Das novidades que a gente vai mexendo aqui nos lagos E se tiver alguma dica pra passar pra gente Pra gente aprender aí também Deixa seu joinha Se inscreve no canal Forte abraço E até o próximo E aí E aí E aí O que é isso?